Aleluia, glória a Deus, vamos louvar, vamos adorar, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus meu que é, acompanha, aleluia, vamos ficar de pé, só mais um pouquinho, glória a Deus, aleluia, aleluia, Santo Antônio, meu Deus, grande Santo Antônio, aleluia, glória, vai, Jesus meu guia é, amigo e protetor é, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir medo, Ele confiarei, Jesus meu guia é, Ele é, Ele é, Amigo e protetor, Ele é, o meu bom pastor, e quando eu sentir medo, Ele confiarei, Ele confiará, E o nome dele, de novo. Jesus, meu guia, só ele é, só ele é, amigo, amigo, ajudador, intercessor, renovador, transformador, quem ele é? Ele é Jesus, 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 aleluia, glória a Deus, Jesus. Jesus, Jesus, é simples te adorar, meu guia, é, te entregamos toda adoração, te entregamos todo louvor a teu pai, porque ele é digno, ele é, ele é solto e poderoso, ele é tremendo, a sua unção está sobre essa casa sim, porque viemos te adorar, viemos te adorar, te adorar, te exaltar. Ele é Jesus, meu guia, meu guia, meu guia, ele é, ele é, ele tem. Obrigado, rei, meu guia, porque até que você sustentou o seu povo. Obrigado, Jesus, porque tu és fiel, tu és fiel. E quando, e quando, e quando, e quando a igreja sente o tremor, e quando a igreja sente o tremor, vai confiar no pai, vai aguardar no pai, vai esperar no pai, porque ele tem a transformação de vida, ele tem, ele tem. Pai, glória a Deus, glória a Deus, glória a glória, levantamos as mãos, oh pai, para receber da sua virtude aqui. Ele é, 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 incomparável, adorável, só ele tem, só ele faz, só ele pode, só ele pode. Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, Jesus, meu guia,, exce só ele, exce só ele, exce só ele. Jesus, meu filha é, ele é, ele é, amigo, te apresentou É assim, rapaz do céu, é simples adorar, é simplesmente sempre Porque a honra é dEle, digno de receber toda a noite Ele é, ele é, ele é, Jesus Ele é, meu filha, ele é, ele é, ele é, ele é, Jesus Ele é, ele é, ele é, Jesus Vou, pastor, e quanto eu senti Obrigado, Senhor Te agradecemos, oh Pai Porque você nos trouxe até a sua casa Para oferecer, para entregar toda a oração Para, para nos rebofar Para nos dar um forte com o sol Filho, ele quer te derramar É só se entregar É só raiar o ver Se souber, Jesus, você é livre para adorar Você é livre para me dizer Deixa eu levantar as mãos Dizer, eis-me aqui, Espírito Santo Eis-me aqui, Espírito Santo Para te adorar Para te bendecir Para te entregar Ele é, ele faz, ele tem Ele tem, ele tem, ele tem Ele é, 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 Filho do Santo Ele é, 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 Jesus Jesus, nós te amamos Jesus, Espírito Santo Como você me deixa A sua misericórdia, a sua graça Dura para sempre A sua misericórdia, a sua bondade É infinita para o seu povo, sim É só, é, é, é só renunciar É só deixar o mundo para trás Que Jesus vem, o Espírito Santo entra E faz a transformação Ele é, é, ele é, é, o nosso amigo Ele é, é, o nosso amigo Só confiar, é só confiar Adorado e exaltado Entre o dono tu estás Entre o dono tu estás Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, Jesus 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 Aleluia Aleluia! Oh, santo, 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 glória a Deus, Jesus está aqui no nosso meio, é, é só dar um passo, rasgar o seu coração e a infernalia da coração, é só se entregar, glorificar, é dizer louvores de qualquer forma, porque somos verdadeiros adoradores, aleluia, oh rei, glória te damos, oh Pai, porque você é meu, ele é fiel para cumprir a boa obra que já em nossas mãos, ele é, Ele tem, filho, uma obra maravilhosa com a gente, Jesus, ele é, aleluia, Espírito.